Mas ele não passa rápido, eu acho. Eu vou pela esquerda, eu vou pela esquerda, ele vai vim correndo, é melhor olhar mesmo. Ele vai puxar, o piranha, desculpa, ele vai vim puxando o dedo. Eu falei, eu falei, velho. Ah tio, tinha que ter olhado então, né? O seu HP tá na pedra. Calma. Tá um tiro piranha, tá um tiro piranha na frente. Eu peguei dois, peguei três, vai, velho. Boa, boa, boa. Tá, banca, banca é o último hitado, banca é o último hitado. Pega o meio aqui na céu, pega o meio aqui na céu. Pega o meio aqui na céu. Pega o meio aqui na meio. Pega aí, peraí. Puxa, puxa ali. Tá hitado, tá hitado, vai, puxa o meio. Tem um na frente e um tiro, na frente e um tiro. Pegou o HP. Tá um tiro pinto, né? Passou um. Usa, 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 usa. Vai, vai, vai. Tem meio, tem meio, tem meio. Tanque de fogo, tanque de fogo. Ah, eu mato ele. Cadê o outro? Pelo amor de Deus, tá p***. O piranha tá morto. Meta o desmorto. Mais um. Mais um. Puta que pariu dois mil, velho. Vai próximo. Errado, errado, errado. Mano, eu peguei dois ali. Eu peguei dois também ali. Eu peguei dois também ali. Ah, não, velho. Mano, olha o cara me matando pelo fogo, velho. Pelo fogo aqui, velho. Tira em HP. Vai em fogo, Diego. Fora, fora um tiro, fora um tiro! Fogo, 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 fogo. Fogo em relato. E fora, fora banca. Fora banca. Fora banca, é morto. Tom tiro. Apira em ata. para a banca irritada mas é o último para banca mais um mais um fora banca velho dois dois fórmulas bacaneia de dentro em praça em dois primeiros hp passou java boa mais um lá fica puxado que vai flipar mas depois já Não, eu só tirei. Estou morto. Atrás. Mantenho bem em mim, me em mim. Fungindo vocês. Estou fudido. Tirei, tirei. Frega a pé. Acabando. Ah, minha outra vem na porta. Meu Deus. Tem fogo, fogo. Tá irritado agora. Mais um na frente. Dá o take. Fica a cabana. Não tira, não tira a HP. Boa, boa, boa. Pula, pula, pula. Não vai ser menos importante. Fudeu. Estou morto aqui na cabana. Oh, mano. Tem cabana, velho. Puxou, puxou, puxou. Dá um tiro, HP. Peguei ele. Tem bunker. Ah, pelo amor de Deus, mano. Bunker morto. Passou um HP. Ah, mano. Dá um tiro. E defenda a HP. Ah, tá na frenteira. Fogo, velho. Dá um tiro atrás, mano. Em braço, em braço. Já pinto. Fica pinto, fica pinto. Fica pinto, fica pinto. Tem um aí na frente, Diego. Puxou. Dá um tiro, dá um tiro. Também nade. Tá olhando pinto. Mais um, mais um, mais um. Tá aqui na frente. Me ajuda, mano. Caralho, velho. Tem que ajudar mais, mano. Boa, rapaz. Meio é meu, meio é meu. Me ajuda, me ajuda aqui. Meio é tudo meu. Só frente. Tem como perder esse HP. Flankeou tudo. Rãs de gelote. Morto. Eu tô indo próximo já. Larguei o meio, larguei o meio. Ah, mano. Fala onde o cara tá, velho. Tem gente dando tiro no cara e não fala, velho. Tô dentro do próximo. Pegar streak, mano. Tem aqui na frente. Tem o próximo. Tá aqui na frente. Fudeu o pé. Tá aqui na frente. Toma tiro. Passando primeiro HP. Primeiro HP. Olha fundo. Olha fundo do fundo. Fundo. Eles vão pegar o fundo aqui, velho. Ah, joga pelo respawn, Gal. Peguei o Z. Peguei o Z. Tô perto do streak. Tô perto do streak. Tô perto do streak. Pega o fogo, pega o fogo. Eu tô perto. Eu falei que eu tô perto. Tá fundo. Tá fundo. Me ajuda, Gal. Toma kills. Boa, viramos. Ajuda. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu tô perto do streak. Eu tô perto do streak. Eu tô perto do streak. Peguei dois streak. Ah, mais um frente. Mais um frente. Agora, viramos. Viramos. Vamo, galera. Vamo. Pega esses 20 que é muito big. Hardpoint está nos inimigos. Próximo, morto. Hardpoint está sendo overrun. Precisa de reenforcimento. Tem ponte, tem ponte, tem ponte. Cabana é minha. Foda que tem dos dois lados, eu acho. Mano. Tem um antigo ainda. Tem dois streak, galera. Meio, meio, meio. Mais um fogo, 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 fogo. Tô pegando fogo. Só olha a cabana. Olha a cabana. Cabana é toda minha. Cabana é minha. Recaltech streak, recaltech streak. Tem dois meios. Tem dez meios. Segura. Não deixa ele fechar a cabana. Hardpoint está no inimigo. Flight pilot está lá. Straight from the target. HP, pinto, pinto último, pinto último, pinto último. Tem primeiro HP. Passou primeiro HP. Primeiro HP. Primeiro HP. Primeiro HP. Primeiro HP. Olha o tiro. Tem cabana, viado. O que é que está a HP? Tá a caneta, tá a caneta. Morreu, morreu a HP. Não, tá na cabana, tá na cabana. Vai Gal, tem que focar a HP. Ah, na hora que eu puxo esse merda. Hardpoint e no inimigo. Tô andando. Nice panila. Vai cabana rápido. Vai cabana, vai dominar cabana. New hardpoint. Move out! Cabana, cabana. Ai mano. Dois, dois. Calma, calma. Peguei dois. Calma, calma, soltira, soltira, soltira. Peguei três. Dá calma, dá calma, dá calma em direção. Tem todo fundo, meio, 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 meio. Pula o HP, pula o HP, pula o HP. Pula o HP, pula o HP. Estão sendo bunker. Pula o HP, bunker e fuga. Ai ai, tem, tem isso. Tem um tiro também, tem um tiro também. Puxou a cabana, puxou a cabana piranha. Tem dois cabanas, dois cabanas, mais um cabana. Pega esse tempo, pega esse tempo que a gente ganha. Eu vou, eu vou ir lá com ele viado. Não, não, não. Tô rodando, tô rodando. Eu tenho um streak ainda, dá pra... Tem uma bomba. Eu vou olhar o flank, eu vou olhar o flank, eu vou olhar o flank. Vou olhar o flank. Eu tô pulando, mano. Flank morto. Pega esse cara. Pega o flank, pega o flank ai quem nasceu. Mano, meio passou ai, velho. Vou pegar o meio. Vai pink, vai pink. Meio morto, tem mais. Fica meio, fica meio. Fica ai quem ta ai. Fica ai quem ta ai. Tem pinto, tem pinto. Ai pinto, tem pinto, tem pinto. Ah gal. O inimigo mantém o ponto difícil. Ahn, um avançado, dois meio e um HP. Vou pegar o do pinto, vou pegar o do pinto. Mas peguei dois, peguei dois. Vou estar na frente do HP. Vai frente, vai frente, vai frente. Vai um roda, um roda, um roda, um roda. Passa um HP, basta um HP. Precisa de reenforcimento. Vai próximo, vai próximo. Vai próximo, vai próximo. Tô com lag, viado. Tá no próximo já? Onde ele tá? Não, atenção, vai pro fundo, vai pro fundo. Tem que jogar pro fundo, joga pro fundo. Tamo com spam, a gente tá com spam. Não esquece fundo. Primeiro HP meu. Meio fogo, meio fogo, meio fogo. Passou fogo, passou fogo. Passou fogo na sua base. Atrás, atrás, atrás. Vai pro fundo, vai pro fundo. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Flusha o inimigo. Mano. Eu tava no fundo, eu tava no fundo. Mano, é fundo total, é fundo aqui ó. Caralho, mano. Tá no fundo logo. Caio, velho. Boa, outro bloco. Um tiro no metro de fundo, foi fundão. Mano, meio flanqueando, teve fogo, velho. Vamos junto, calma velho. Caralho mano. Ah, tá meio Angellote. Mano, esse cara só puxa, velho. Fica próximo, mano. Tá no red glitch da... Não tira o método, não tira o método. Domina a cabana, velho. Ele já vai tá puxado aqui. Tá um tiro, tá um tiro, come ele. Vou, vou, fica a cabana, Bill. Eu tô cabana, vai pinto, vai pinto quem tá avançado. Vai pinto quem tá avançado. Fica pinto, velho. Puta calma. Passou o primeiro HP, passou o primeiro HP. Alguém me ajuda, alguém me ajuda na cave. Boa, nice. Ninguém aqui, ninguém aqui, ninguém aqui. Ajuda o HP. Ei, mano, tem fome, tem fome é fome. Pega, joga pra espelha no HP. Entra, entra, entra. Vai flipar, vai flipar, vai flipar. Flipou, flipou. Fechou, morto. Ajuda o HP, não, 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 não. Vai flipar, mano. Peguei o teto, peguei o teto. Tô, vou. Tato, só um pouco, só um pouco. Peguei o teto, tá irritado. Boa, caralho. Vai, pula o HP. Pula o HP. Peguei dois. Peguei Strict. Não. Vou atacar Strict, vou atacar Strict. Peguei dois, caralho. Pula, 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 pula. Mano, vai tomar no coto, velho. Caralho, viagem. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Vou ficar louco se eu fornecer aqui, velho. Mano, eu...